Vamos abaixo pra baixo Vamos abaixo pra baixo Vamos lá Bota aqui o Guilherme Bota aqui o Guilherme Vamos lá pra ir lá Vamos relembrar mais uma das antigas Aonde tu é na minha época Eu não lembro de mais as mulheres Vai ver Ah Estou tão triste Que eu O que te fiz Que eu posso fazer A você Ah 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 Você me disse Um dia Ah Você me disse Ah 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 Estou tão triste E eu não me fiz Eu não sei o que é o meu ser Quero escutar E seus lábios Que é tudo Que tira Que tira Que tira Que tira E se falar E assim o que é o meu ser Pelo pra você O meu ser O meu ser Estou tão triste E eu não me fiz Eu posso achar um derro Feed Eu posso achar um derroem o ser Eu posso achar um derroem o ser Se que é pecado, mas não posso evitar O que de outro não se teve opção Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Aquele dito que com ela pode sair Pois perto dela não consigo nem falar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Talvez de sangue se tentasse Tudo que sempre me contasse Mas ela pode me motivar E para ele me importar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Se que é pecado, mas não posso evitar O que de outro não se teve opção Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Aquele dito que com ela pode sair Pois perto dela não consigo nem falar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Amém.